Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Day Holder, o canal que tem como objetivo a formação de uma carteira previdenciária comprando todos os dias boas ações ou bons fundos imobiliários. Hoje é dia 19 de junho de 2019, estamos aqui nesta quarta-feira, véspera de feriado, então vocês já perceberam aqui na chamada, na capa do vídeo, que hoje o aporte vai ser dobrado para compensar o feriado de amanhã. Bom, que é a carteira do projeto, então como vai ser o aporte dobrado, eu vou procurar pegar uma empresa que eu entendo que está em um ponto bem interessante, seja uma empresa boa para comprar, então essa empresa vai ser Fleury, se a gente vem aqui em Fleury, já entrei aqui para dar uma acompanhada para fazer um vídeo mais rápido, não tem o que falar, né? Ó, patrimônio crescendo, receita crescendo, EBITDA crescendo, margem operacional crescendo, lucro líquido crescendo, pessoal, olha, numa época assim, onde você vê que todo mundo está apertando, as empresas estão diminuindo margem, aqui na média, Fleury se mantendo, aumentando margem, dívida bruta diminuindo, endividamento totalmente controlado, fluxo de caixa livre sempre positivo, até aumentando, está pagando um dividendo bom, então ela está conseguindo crescer receita, está conseguindo pagar dividendo, aumentar lucro, lucro, ela tem alguns projetos que ainda estão maturando, e eu vejo que aqui no gráfico, como eu vou fazer um aporte um pouquinho maior hoje para compensar o feriado, a gente vê que Fleury está em um ponto bem interessante aqui, se colocar no diário, deixa eu diminuir aqui o espaço, está em um ponto interessante para compra, vai subir, vai cair, não sei, mas eu, não dá para esperar, né, o ponto ideal, né, a gente acha que sempre vai cair, sempre vai subir, não temos como adivinhar isso. Então só para fazer um disclaimer aqui, eu não faço nem tipo de recomendação, indicação, continuamento e investimento, só estou compartilhando o meu projeto pessoal, onde eu quero demonstrar que a renda variável é uma ótima oportunidade para a gente remunerar o nosso capital, mas isso precisa ter o tempo a nosso favor, então é preciso aguardar o longo prazo. Não faço o que eu estou fazendo aqui sem orientação profissional, ou sem muito estudo, sem conhecer os riscos, pois existe esse risco de perda de capital. Fleury 3F, vamos ver aqui, hoje vamos colocar em torno de uns 100 reais, vamos colocar em 125, 53, temos o negócio de 53, vamos bater ela, verificar aqui no detalhe, compramos 6 a 20,83, opa, 100 não, né, 6 a 20,83, Fleury 6 a 20,83, a ação boa, às vezes a gente vai pagando mais caro, não tem o que fazer. Hoje dia 19, 6 de 2019, 6 a 20,83, vamos aqui lançar na carteira, Fleury 6 a 20,83, novamente conferindo por isso aqui, depois você errou uma vez para você voltar e para encontrar o erro é meio complicado, tudo certo, salvo ela vai desequilibrar um pouquinho e o percentual dela, né, mas com o passar dos aportes, aí vai tudo voltar ao seu local. Vamos dar um F5 aqui para acompanhar a participação de Fleury agora na carteira. Provavelmente ela subiu bastante, isso, Fleury está com 6,5, mas aqui ela já vai voltando para o seu lugar, ok? Então a carteira está andando, pessoal, essa minha carteira aqui você nunca vai ver ela disparar do Ibovespa. Ah, ela subiu 300%, sei lá, o tribo do Ibovespa. Nunca vai acontecer isso, por quê? Porque eu estou comprando aos poucos, não tem como eu comparar com uma carteira que começou na mesma época que o cara comprou e deixou lá, é diferente, eu estou subindo, o Ibovespa vai subir, eu vou subindo o meu preço médio, ok? Então o pessoal pergunta bastante disso aí. Mas então hoje é um videozinho rápido, talvez amanhã eu faça alguma coisa, algum comentário do pessoal do YouTube e dos inscritos, a gente pode fazer um video amanhã extraordinário. Essa foi a nossa compra de hoje, um grande abraço a todos e fiquem com Deus.